São Paulo, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel PT, marcou uma conversa com o empresário Josué Alencar PR para a próxima segunda-feira. A ideia é convidá-lo para ser seu vice na disputa pela reeleição. Porém, Josué também foi indicado pelo chamado blocão, com posto DEM, PR, PP, Solidariedade e PRB para ocupar o posto de vice do Tucano Geraldo Alckmin na disputa presidencial. Filho do ex-vice-presidente José Alencar, o empresário tem forte ligação com o ex-presidente Lula. A sua transferência do MDB para o PR, em abril, foi avalizada pelo líder petista. Petistas que mantém interlocução com Josué não acreditam que ele aceitaria ser vice de um Tucano. Em nota enviada nesta sexta-feira à imprensa, Josué disse ainda que vai se inteirar das especulações em torno de seu nome para ser vice de Alckmin. De minha parte, creio firmemente que uma coligação deve estar baseada em programas e ideias que projetem os rumos a serem seguidos pelo Brasil. Recebi com responsabilidade essa possível indicação. Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome. No meu retorno, procurarei inteirar-me dos encaminhamentos feitos pelos partidos, para que possa tomar uma decisão. Não é isso mesmo?